Bom dia, meninos! Sejam bem-vindos para esse mais novo bloco agora que a escola disponibilizou, que é o quê? É o bloco do IDR Resolve. Agora eu vou estar junto com vocês aqui, fazendo aquelas questõezinhas que vocês têm mais dificuldade, das tarefas de vocês e até mesmo as questões vestibulares para vocês verem como vocês estão prontos aí para encarar as dificuldades do futuro, sem problema. Então vamos lá, começar essa resolução de questões com vocês. Essas primeiras estão o quê? São questões do simulado. Olha só, essa questão aqui da FUVEST de 2020, vamos dar uma olhada nela. Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar bebida, a chamada Sweet Little Rain, que é traduzido no inglês é o quê? Pequena chuva doce. Consiste em uma xícara de café, sobre a qual é pendurado um algodão doce, material rico em sacarose, que passa a impressão de existir uma nuvem parando sobre o café, conforme ilustrado na imagem. Então, com isso, o café quente é então adicionado na xícara e passado um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois, aí ele tem uma notinha aqui, note e adote, temperatura de fusão da sacarose e a pressão ambiente 186 graus Celsius e solubilidade da sacarose é 20 graus Celsius, igual a 1,97 kg por litro de água. Então, gente, basicamente, ele quer que você escolha o quê? A alternativa que melhor descreve esse fenômeno que está acontecendo com o algodão doce e o café. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas agora, tá? Letra A. A temperatura do café, ela é suficiente para liquefazer a sacarose do algodão doce, fazendo com que este goteje na forma de sacarose líquida. Gente, ó, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Isso serve só para essa questão, mas para todas as outras questões e até para a vida de vocês. interpretação de texto é tudo. Essa questão aqui é a chave para vocês acertarem ela, interpretação de texto. Presta atenção no que ele fala na A. Temperatura do café é suficiente para liquefazer. Gente, o simples e puro fato do café estar quente vai transformar a sacarose do algodão doce em líquido? Não, gente. Ele pulou um processo importantíssimo aí e aí, por causa disso, tornou-se a alternativa A alternativa errada, tá? Vamos olhar uma olhada na B. O vapor de água, olha só, agora ele já acrescentou aquele fenômeno que estava faltando na letra A. O vapor de água que sai do café quente, ele irá condensar na superfície do algodão doce, certo? Gotejando na forma de água pura. Opa, gente, água pura não, tá? Lembra que o quê? Nem a água mesmo, se tivesse só água, ela ia ser pura, tá? Então, quanto mais ela se misturar na sacarose. Então, o erro dessa alternativa está em dizer que ele vai gotejar na forma de água pura. Não é água pura, tá? Então, a B está errada. C. A sacarose que evaporou do café. Não, para. Gente, não é a sacarose que vai evaporar do café. No café nem tem sacarose. Onde está concentrada a sacarose? Está no algodão doce. Ou seja, não tem como a sacarose evaporar do café quente, certo? Então, já morre a alternativa C daí do início. Então, vamos dar uma olhada na D. O vapor de água encontra o algodão doce e solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma solução de sacarose em água. Lindo, gente. Perfeito. Essa alternativa dele descreveu perfeitamente o fenômeno. Então, o que vai acontecer? O café está quente. A água que está lá evapora. Esse vapor de água encontra o algodão doce. Lá, ele vai bater no algodão doce e vai condensar em água. Vai se misturar com a sacarose. Formar essa solução que vai gotejar de volta para o café. Então, essa D está perfeita. Vamos dar uma olhada na E para ver qual é o erro dela? O vapor de água encontra o algodão doce e vaporiza a sacarose. Meninos, vocês lembram quando a gente falou sobre esse tipo de fenômeno em sala, né? Ó, vaporizar a sacarose significa dizer que a sacarose vai virar vapor. Não, gente. Não é isso que acontece quando o vapor de água encontra o algodão doce. Ele não vai vaporizar a sacarose. Ele vai condensar e se misturar com ela e formar uma solução. Tranquilos? Então, bem fácil e bem simples essa questão. Então, fiquem ligados para a próxima resolução de questões, tá, meninos?